Olá, eu sou a professora Etna, esse aqui é o canal Somatize e hoje eu venho trazer uma questão que a Fundação Getúlio Vargas cobrou esse ano. E é uma questão fácil, que não precisa fazer nada mirabolante, tá? Ó, na feira a barraca do pastel vende um pastel e um copo de caldo de cana por 13 reais. Sabe-se que o pastel custa 3 reais a mais que o caldo de cana. O pastel custa... Bom, isso aqui dá pra fazer de cabeça, mas um truque que eu vou falar pra vocês é o seguinte. Sempre esse tipo de questão fala que dois valores são somados, dá o valor lá na soma, e fala que um tem um valor a mais que o outro. O que você vai fazer? Você vai tirar esse valor a mais, então no caso a soma menos o valor a mais dá 10. O que significa esse 10? Se você tirou esse valor a mais, quer dizer que agora as duas coisas custam juntas 10 reais. E aí de forma igualitária, ou seja, você vai pegar esse 10 e dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5, né? Então o que significa esse 5? O valor mais barato. No caso, como o pastel custa 3 reais a mais que o caldo de cana, 5 reais é o caldo de cana. E aí como você vai saber o valor do pastel, é só pensar que ele é 3 reais a mais. Então o pastel vai custar 3 reais a mais que o caldo de cana, que é 5 reais. Então quer dizer que o pastel vai custar 8 reais. Vamos conferir, fazer a prova dos 9? Ó, 8, 8 mais 5 é um pastel mais um caldo de cana, tá? 13, deu certo. E 8 é 3 reais a mais que 5, que é o valor do caldo de cana. O pastel é 3 reais a mais que o caldo de cana. Deu certinho. Tá vendo? Então sempre você pode fazer desse jeito. Tira esse a mais, divide por 2. O resultado vai ser o valor menor, depois você soma novamente o a mais pra achar o valor maior. Facílimo, não é? Deixa aqui nos comentários se você entendeu e se você faz de forma diferente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.